Recomeçar É uma palavra muito fácil até mesmo de dizer Mas se torna trabalhoso pra fazer acontecer Recomeçar Como se fosse um castelo derrubado a reconstruir Como a carreira que parou e alguém voltou a prosseguir Recomeçar do pó da cinza não é fácil, eu sei que não Mas requer uma atitude de jejum e de oração Recomeçar é você provar pro inimigo que ele não venceu Recomeçar Agrada o coração de Deus Hoje então Não basta nesse seu chorar Ainda é tempo de recomeçar Você é um grande vencedor Receba um som Hoje ainda para prosseguir Todas as promessas Jesus vai cumprir Em sua vida, meu irmão Música 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 Recomeçar É uma palavra muito fácil até mesmo de dizer Mas se torna trabalhoso pra fazer acontecer Recomeçar Como se fosse um castelo derrubado a reconstruir Como a carreira que parou e alguém voltou a prosseguir Recomeçar do pó da cinza não é fácil, eu sei que não Mas requer uma atitude de jejum e de oração Recomeçar é você provar pro inimigo que ele não venceu Recomeçar Agrado ao coração de Deus Hoje então Deus basta nesse céu chorar Ainda é tempo de recomeçar Recomeçar Você é um grande vencedor Receba o som Hoje ainda para prosseguir Todas promessas Jesus vai cumprir Em sua vida, meu irmão Hoje então Deus basta nesse céu chorar Ainda é tempo de recomeçar Recomeçar Você é um grande vencedor Receba o som Hoje ainda para prosseguir Todas promessas Jesus vai cumprir Em sua vida, meu irmão Em sua vida, meu irmão Em sua vida, meu irmão